Luísa, não fique com a arte, ele é teu primo, ele é teu tio, ele é teu sobrinho, você não pode ficar com ele, ele já ficou com a sua mãe, ele já tentou me matar, ele me derrubou, viu, Luísa? Luísa chora, fingir que sai correndo, como é que eu vou sair correndo, eu sou o pai dela, ai meu Deus do céu, isso tá muito cansativo, opa pessoal, tava aqui estudando o texto pro próximo capítulo da novela, esse diretor tá ferrado com a minha cara, pô, qual é? Acho que eu sou um tonto, o cara tá criando um romance ridículo aqui com a minha filha e o primo da minha mulher, falando de minha mulher, ela, ela não tá em casa, não tem o que encontrar cenário, essas cenas aqui, tá triste, mas, bom, eu vou voltar a ler o meu texto, pronto, que o dia tá muito puxado, e eu tô super cansado, abraço, Virgilio, Helena, se vejam, mas, porque, ó. Obrigado.